Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Miro Star Super Mão na Obra Dando sequência a nossa série de vídeos mostrando Essa nossa pequena obra de um sobrado Que nós não vamos fazer a laje, vamos usar um tabuão Esse aqui é o segundo vídeo mostrando já o começo das paredes Respondendo a pergunta de um inscrito Que ele nos perguntou se vale a pena fazer esse tabuão em relação a uma laje No caso nosso aqui, vai valer a pena porque vai sair no mínimo 60% ou 70% menos do que se fosse construir uma laje No caso nosso aqui, não estamos dizendo que isso vale uma regra para todo o Brasil Aqui a gente comprou essa madeira de eucalipto Que vai ser transversada ali nas paredes, em cima das cintas Essas aí que estão por debaixo Essas madeiras que estão no sentido ao comprido Elas vão ser usadas no madeiramento do telhado Elas estão sendo usadas agora para o andame Mas elas são do madeiramento do telhado, das terças do telhado O tabuão propriamente dito vai ser usado em madeira de cedrinho, macho, fêmea Tá bom? É uma madeira mais nobre Mesmo assim sai bem mais barato do que fazer uma laje Olha, essa aí é a parte de baixo Os paus estão ali em cima das cintas Pessoal, as paredes estão sendo construídas no intervalo dos paus Vocês estão vendo ali Essa parte que sai para frente vai ser uma sacada Não tão comprida, a gente vai cortar depois Mas vamos usar para fazer o andame E essa aí é aquela cesta que nós já colocamos um vídeo no nosso canal Que nós sentimos uma grande dificuldade Para fazer, para levantar os tijolos para cima Então nós construímos essa cesta aí para levantar Para ficar mais prático, na verdade A gente está trabalhando sozinho e sobrado aí Nós estamos tendo uma pequena ajuda do próprio proprietário Que está nos ajudando Para levantar os tijolos para cima Então a gente fez essa cesta para facilitar a vida As paredes já estão sendo construídas ali Não vai ter colunas nos cantos, pessoal É uma casa que a gente não tem carga nenhuma em cima Vai ser aluzinco Então a gente está cintando todas as paredes com ferro Em um outro próximo vídeo vocês vão ver Como é que a gente vai fazer essa cinta aí Só usando ferro entre as fileiras de tijolo Aí, ó Mas no próximo vídeo a gente vai mostrar para vocês, tá bom? Fiquem atentos que tem bastante conteúdo ainda mostrando o tabu Um grande abraço a todos Valeu!